A CIDADE NO BRASIL Era uma má olhada, pessoas que, pronto, não sei de que é que se passava, olhavam assim para a gente, a gente ou caía no chão, ou caía no chão, ou ia a vida para trás. Era como se elas dissessem as coisas. E como é que se curava isso? Como é que se curava? Olha, quando era para cair, era para cair no chão, quando eram outras coisas que elas diziam, ou corria a vida para trás, ou, olha, havia má olhadas, havia, havia pessoas má olhadas. Às vezes a gente vivia mais bem um bocadinho. Havia gente que nem podia olhar para as pessoas. Só olhavam para as pessoas e a gente já caía no chão. Podiam as vacas e tudo. Até o leite saía estragado. Havia, havia, dessa gente havia, graças a Deus também havia. Eram só mulheres ou eram homens também que tinham esse mau olhar? Quem é que tinha esse mau olhado? Eram só mulheres? Havia de tudo, havia de tudo, homens ou mulheres ou... Também havia mulheres que faziam o mal sem querer. Havia mulheres que faziam o mal sem querer. Como? É. Porque diz que quando passava, que olhava para... É, era. Que olhava para o ovo da vaca. Era, ai, eu não quero... Até a gente falava assim, sozinha falava, eu não quero passar por aquela senhora, porque aquela senhora é bruxa. Tchau, tchau. Tchau.